Fala galera do canal, Pablo aqui novamente, estou aqui agora galera para trazer os palpites dessa terça-feira e dia 5 de fevereiro de 2019, peço a vocês aí que eu needi começar aqui com os palpites, vocês deixem aquele like, é muito importante, se inscreve no canal se não é inscrito para a gente aí tentar bater a meta de mil inscritos no canal, tamo junto, peço a vocês também que me sigam lá no Instagram, meu Instagram é Pablo Oliveira de 750, eu deixei uma tripla lá na segunda-feira e está quase batendo, então é muito importante também que vocês me sigam lá no meu Instagram, que às vezes eu não solto o palpite aqui no canal, mas eu trago lá no meu Instagram, Pablo Oliveira de 750, vou deixar aí nos comentários, para essa terça-feira aqui galera, eu separei 3 jogos, os melhores jogos que eu analisei ali, então no fim do vídeo também deixarei uma dupla para vocês, então se liguem, vou deixar uma dupla aí entre esses 3 jogos, lembrando que eu sempre analisei todos os palpites antes de trazer aqui os jogos para vocês, beleza? Vamos dando, vamos começar aqui com os palpites pela Liga dos Campeões, o jogo do Real Madrid contra o Ajax, o primeiro jogo lá no Ajax, na Holanda, o Ajax perdeu por 2x1, o Real Madrid venceu por 2x1, para esse jogo aí eu acredito no jogo para gols, acredito aí que esteja entrando jogo acima de 2,5, beleza? Vamos te dando sequência aqui pela Liga dos Campeões da Ásia, né? Vamos dando sequência aqui, o jogo do Kashima, Kashima antes contra o Johor, o Kashima do Japão contra o Johor da Malásia, acredito aí que o Kashima vença, tem uma equipe melhor, e jogando dentro de casa acredito que vença aí com facilidade, beleza? E o outro jogo aqui também, com grande chance aqui de bater ambas equipes marcam, o jogo do Hawali da Arábia Saudita contra o Alsade do Qatar, Alsade que é uma equipe que leva bastante gols e também faz, o Hawali também é de fazer gols, acredito aí nesse jogo aí, ambas equipes marcam, beleza? E vou deixar aqui agora a dupla para vocês, que vai ser dois jogos aqui que eu achei uma cotação aí de dobradinha de valor, para quem quiser fazer um investimento aí, nessa dupla aqui, acredito que tem grande chance de bater, vai ser o jogo acima de 2,5 do Real Madrid contra o Ajax pela Liga dos Campeões, e outro jogo aqui vai ser o ambas, do Hawali da Arábia Saudita contra o Alsade, ambas equipes marcam, beleza? Essa vai ser a dupla, que eu saio por aqui para vocês, peço a vocês aí que, e deixa aquele like aí para fortalecer o canal, e se inscreve aí no canal para a gente bater a meta aí de me inscrito, tamo junto, lembrando para vocês me sigam lá no meu Instagram aqui lá, eu também me comunico muito com vocês e também trago outros palpites extra, beleza? Até aí nos comentários no meu Instagram, se inscreve no canal, tamo junto, vamos aos grãs, valeu, fui!